Alô meu povo, se for pra beber caixa, essa tem que ser da camiseira Se for pra nós amar, nós é uma vida inteira Se for pra beber, se for pra amar, nós também vamos curtir Pantamudão sem porteira Saí de casa pro bar, depois fui pra vaquejada Só enchendo e nós secando junto com a mulherada E um cavalo bom de gado pra eu correr vaquejada Só subi com a gente, agora vale a gente pra ser com a mulher Só subi com a mulher direita e não esqueça sem ventreira Notícia minha e não saber das de ninguém Se eu não voltar nos três dias, volta semana que vem Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim A mãe beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dá em mim O raqueiro apaixonado só corre pensando nela Ele toma um aguardente e dá um pouco pra ela E dar um beijo gostoso, depois faz amor com ela E se for pra beber, nós bebe pra amar, a gente ama Boa e eu derrubo na pista, mulher derrubo na cama Passa a semana zoando, amando e tomando cano Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim A mãe beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dá em mim Ei, Alias, é nosso compositor, machaca as puteiras Que nós levamos um passeão Foi você menina linda que me fez apaixonar Esses seus olhos bonitos me deixaram a sonhar Agora tô apaixonado e para sempre do seu lado Peça a Deus pra eu ficar Quando a gente se encontrou naquela tarde de domingo Eu senti a emoção no meu peito explodindo Eu pensei, meu Deus, ela, a menina da cancela Que no sonho eu vi sorrir Encontrei a tal garota e logo me apaixonei Só que ela foi embora, onde mora eu não sei Fiquei tão emocionado, feito um bobo apaixonado Que ali eu não perguntei Hoje choro, eu lamento, não encontro minha amada Procuro qualquer lembrança daquela noite passada Tá parecendo novela, mas eu vou encontrar ela E abraço a minha amada Perguntei a um senhor que por ali se encontrava Se ele não conhecia onde morava minha amada Ele disse assim sorrindo Você pode ir seguindo É no fim dessa estrada Eu peguei o meu cavalo e ao senhor agradeci Quando chego na tal casa Ela já estava ali Quando vi o seu sorriso Parecendo um paraíso Pra ele eu também sorri Ela veio me abraçar E disse está com saudade Queria me encontrar Que me amava de verdade E se vamos nos casar Eu prometo te amar Por não saber te esquecer Minha vida virou um tevento Tudo que eu penso na vida Lá meus nossos teus cabelos E deixou meu coração Quando me bater e começou a pegar Esse efeito da minha carteira Que me faz recordar Só agora eu vou de quando sofri Com sua partida Você é paixão Depois de tudo que sofri Posso dizer Deus eu venci Agradeço ao senhor Alô Elis, tradição Estamos na nossa importeira Meu rei Um abração macho E no caminhão do raqueiro Vamos se desmatelar Aqui é três e um É caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuípe, cachaça não vai faltar Só sou cachaça, cinco irmãos Segura o meu palo Para de luz, o cara Chegou na vaquejada com o paredão ligado Rindo um mundão sem porteira Pra ninguém ficar parado Dois cavalos, só toco Sou um raqueiro testado E na novinha eu dou uma roxa E na boiada eu dou uma bala Me liga a mulherada O raqueiro chegou Que rico, bonito e cheiroso E doido pra dar amor Eu já bati a cem Agora essa é a condição É uma mulherada E vou lá pro meu caminhão No caminhão do raqueiro Vamos se desmatelar Aqui é três e um É caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuípe, cachaça não vai faltar E no caminhão do raqueiro Vamos se desmatelar Aqui é três e um É caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuípe, cachaça não vai faltar Pega o José, vai na pesada Segura o sequinho Chegou na vaquejada com o paredão ligado Vim do mundo sem corteira pra ninguém ficar parado Dois cavalos só toco Sou um raqueiro testado e na norte Eu dou uma roxa e na boiada Eu dou uma bala Se liga mulherada O raqueiro chegou Que rico, bonito, cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati a cem Agora essa é a condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão No caminhão do raqueiro Vamos se desmatelar Aqui é três e um É caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuípe, cachaça não vai faltar E no caminhão do raqueiro Vamos se desmatelar Aqui é três e um É caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuípe, cachaça não vai faltar Música Música Mulher, o meu pecado foi me apaixonar Nas suas falsas juras eu fui acreditar A sua traição jamais vou perdoar Mulher, meu maior medo Do fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer que aceito É o coração quem manda Eu te amar é meu dever Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se faz, se paga Pra tudo existe lei A vida dá o troco Pelo mal que você fez Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Lararauê, lararauê, lararauê É na pisada É na pisada Eu com o mundo Você botaram macho rã Segura a mão do meu empresário É a tonha Aquele abraço meu rã Falando, o que você tá achando A caminhada aqui hoje? Muito boa, viu? Parabéns Eu vou te amar Eu não sei o que eu não 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 É isso aí, galera Você aguenta o palão Pode dar a sua vez Baixa a cabeça Não olho pra trás Eu reconheço o erro E começo de novo E digo pro povo Que fala demais Vai cuidar do que é seu Deixo o que é meu Que eu sei cuidar bem De frente chuva forte Raio tempestade Se quer entrar na chuva Se molhe também Eu não tenho culpa Se você perdeu As oportunidades Que a vida lhe deu Se você perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser Se você perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser Não faça da sua cabeça Caixa de inveja Se você trabalhar Vai conseguir também É Deus que me ilumina E que me dá sucesso Por isso que eu penso Pra você também Se você quer saber Por que estou aqui É porque Deus quis E o povo me aceitou Mas eu não conto As vezes que disseram não Mas eu não deixei De ser um sonhador Vai cuidar do que é seu Deixo que é meu Que eu sei cuidar bem De frente chuva forte Raio tempestade Se quer entrar na chuva Se molhe também Eu não tenho culpa Se você perdeu As oportunidades Que a vida lhe deu Se você perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser Se você perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser Se você perde tempo Falando de mim Eu não sei o que é O que é que ele está aqui O que é que você quer dizer Ah, eu nunca estou Aprevido que está dentro Na verdade Quem não fez Pra calvogada nossa Desceu Foi legal a participação dele Tudo É isso aí galera Obrigado pela participação Tamo junto É isso aí galera É isso aí galera É isso aí galera Veste lugar Pra derrubar pelo